Música Bem vindos então a mais um programa Norte à Sexta, o programa que antecede o seu fim de semana. Tal como prometido a semana passada, temos um convidado do Mundo do Desporto, um ilustre convidado, permitam-me dizer, temos connosco Toneves, o treinador neste momento do Futebol Clube Porto. Toneves, boa noite. Boa noite. Desde já o nosso muito obrigado por aceder a este nosso convite que muito nos honra e que penso que muito contribuirá para a grandeza deste programa. Tal como falámos antes do programa começar, este programa pretende essencialmente dar a conhecer a pessoa. E nada melhor do que eu iniciar pela primeira questão que eu tenho a fazer e que o Telespator em casa também no fundo fará, que é, no fundo, quem é o Toneves? Sou um ilustre habitante de Ritito, nasci na Xicá, sou um Rio de Itenso, um adepto poderoso do meu clube, do Futebol Clube Porto. É uma pessoa tranquila, pai de duas meninas e um cidadão comum com duas atividades, uma parte desportiva e outra empresarial. Portanto, sou uma pessoa com um tempo bastante ocupado, que tem diversos esforços, mas sou uma pessoa comum como qualquer outro. Qual é a parte que lhe tal mais tempo, a desportiva ou a empresarial? Sempre foi a prioridade, enquanto permaneci no desporto, enquanto estivesse ativo, neste caso, enquanto estivesse em termos de jogador, foi sempre essa parte. Agora, como treinador, enquanto treinador da Oliveirense Clube, anterior que estive, antes de regressar ao Futebol Clube Porto, aí a parte empresarial tomava um pouco mais tempo, agora no Futebol Clube Porto, outras responsabilidades e a prioridade é a parte desportiva. Há quantos anos estão o Toneves no desporto, a nível global? Há 40 anos, tenho 47 anos, comecei desde cedo, desde os 7 anos e até agora permaneci sempre ligado ao esforço, sem qualquer entrega. Embora quem consulte as páginas da internet não apareça normalmente esse clube, o Toneves confidencial-me que iniciou num determinado clube, um clube da terra, já agora? Sim, foi no esporte clube de Ritindo, comecei numa brincadeira de miúdos, surgiu o gosto, não sei bem como, sei que é um senhor, o senhor Mota, que gostava bastante do hockey patins, já está ligado ao hockey patins do Bento Cancelas, aqui bem perto, e foi ele que, com gosto, iniciou o hockey patins no esporte clube de Ritindo. Infelizmente, durou só dois ou três anos, eu estive lá durante um ano e meio, e foi aí que eu comecei pelo gosto do hockey patins, entretanto, as notas não eram aquelas que os pais queriam, tipo castigo, tirava-me o hockey patins, entretanto, estive no vôleibol, pratiquei também, ingressei também no futebol, durante uma curta experiência, depois regressei ao hockey patins no futebol com o Ponto. Porquê, se é que consegue arranjar uma justificação, porquê o bichinho, vamos lhe chamar assim, do hockey patins? Aquilo foi, é uma história, o meu pai foi antigo praticante de futebol, e ele gostava que eu fosse futebolista. Achei que naquelas idades já há bastante rigorência, não é? Portanto, o pai, o pai é querer que o filho fosse futebolista, o filho sempre a querer contrariar as vontades dos pais, os tempos me levaram, mas eu penso que continua a mesma, porque, felizmente, também tenho filhas e as coisas parece que a história se está repetida. E, portanto, ingressei assim no hockey, também um pouco por achar que, em termos de futebol, muita gente, muito global, era difícil fazer a diferença, e achei que pelo hockey patins conseguia, era muito mais fácil o caminho, e tinha aquela motivação extra de contrariar o pai, até porque o meu pai só o deixei ver num jogo meu, ao vivo, já com os meus 18 anos, até lá, porque a minha carreira no hockey patins não foi muito fácil, e, portanto, passei uns bocados menos bons, saí de um clube aqui da província com pouca prática, pouca qualidade, para uma equipa como o Foco Porto, cheia de minutos com qualidade, com formação especializada, e, portanto, foi bastante difícil para mim vencer, não queria que o meu pai me visse como um derrotado, e, portanto, só mesmo quando eu já me sentia, já sentia que ele iria ter orgulho de mim, é que eu o deixei ver ele, e só uma pessoa da minha família que tinha autorização para me ver durante as camadas jovens em que eu fiz parte. Eu acho, e é uma apreciação pura e simples, que não há mais praticantes de hockey, porque acho que os miúdos, não é, que sentem uma dificuldade tremenda, quando vêem um atleta, com jogar os patinhos, com jogar o desporto em si, o acertar na bola, a competitividade, acham que aquilo que é extremamente difícil. Há alguma chave, alguma palavra que o Tom Neves nos possa deixar que incentive um miúdo que diga que aquilo que não é assim tão difícil, ou é realmente difícil? É, não vamos estar cá com falsas esperanças. Miúdo que queira ser jogador de hockey a patinhos e decidir fazê-lo, depois dos oito anos de idade, ou dos nove anos de idade, muito dificilmente conseguirá ser, porque as idades de formação e de especialização e de coordenação motora, elas são feitas aos quatro, três, há miúdos que começam aos três, mas quatro, cinco anos é a idade ideal para os miúdos começarem a aprender e aprendem muito, muito mais rápido. Ou mesmo que, digamos que a aprendizagem é como o andar, é como o falar, é como aprender uma língua estrangeira, portanto, sempre que se comece de mais novo é muito mais fácil. E em termos de hockey a patinhos tem esse senão. É que se os miúdos começam com nove, dez anos, chegam muitas dificuldades e depois veem, olham para o lado e veem miúdos com quatro, cinco anos a dominar completamente o hockey a patinhos e aí se desmotivam e é muito difícil dar a volta à situação. Portanto, quem quiser ser o jogador de hockey a patinhos, ou os pais que queiram encaminhar os miúdos... Começar mesmo cedo? Tudo que seja quatro, cinco, seis anos é a idade ideal para começar a swing, já é a miúdos a começar aos três anos. Há uma pergunta que o Tony mesmo sabe, que é uma defesa absoluta, e escolha-se lá para casa, há muitas escolas de ao repartir? Sim, há... e aqui na zona temos bastantes escolas. Há o Dragon Force de Foco Porto que está localizado em Fences, no Pabilão Municipal de Fences. Há também o clube desportivo de Fences e há, não muito longe, um Rolongo que tem uma estrela de formação. Há o Infante Sages que também está aqui perto. Portanto, há aqui... e estou a falar das melhores escolas. Portanto, há aqui bons, aqui perto do Porto, locais onde os miúdos têm boas escolas para aprenderem a serem os todos craques, digamos assim, de hockey patinhos. A sua vida que roda, essencialmente, à volta do hockey, o Tony Ebes tem a consciência que o hockey está vivo em Portugal? Está, o hockey esteve... passou uma crise há coisa de 10 anos, estes últimos 7, 8, 10 anos, se quisermos assim. Esteve a ver somente com a televisão. O hockey patinhos, aqui há 6 ou 7 anos atrás, transmitia 50 jogos por ano na televisão. Havia jogadores, transmissões em canal 1 e passou de um momento para o outro, de 50 a 60 jogos para 0 jogos. Portanto, andamos aí 7 a 8 anos sem televisão, o que traz menos visibilidade ao hockey patinhos, juntamente com isso. Foi um ciclo, um novo ciclo que o Portugal, a Seção Portuguesa, andou durante 10 anos a ganhar tudo o que havia para ganhar e agora é a Seleção Espanhola que também está há 10 anos a ganhar tudo o que há para ganhar e, portanto, menos títulos em termos de Seleção Nacional, menos visibilidade em termos de comunicação social, televisão, o que arrasta o resto da comunicação social e fez com que o hockey andasse aqui um pouco à deriva. Com a chegada do Porto Canal, do Benfica TV, da Bola TV, digamos que já temos outra vez o hockey na televisão e há também os clubes a transmitirem na internet, portanto, em cada jornada do hockey patinhos temos no mínimo 6, 7 jogos a ter transmitidos e alguns deles em canal aberto, como é o Porto Canal. Os mídias consideram tão importante isto para a inovação da modalidade e para o crescente da mesma? Sim, sem eles a modalidade fica sem expressão, não aparece público, não há patrocinadores, não há qualidade e, no fundo, não havendo aquilo que impulsiona o desporto, que é o dinheiro, não havendo a modalidade, não consegue produzir. Complicado. Eu tenho aqui uns apontamentos que vou só relembrar antes da minha próxima pergunta, que um pouco do Sr. Paulo Marés, vamos falar do mais emblemático, porque o Sr. Paulo Marés é grandioso, estaríamos aqui um programa todo só para falar do Sr. Paulo Marés. Nós temos aqui em 1991 o vencedor do Campeonato Mundial, que foi realizado cá no Porto, 92 o vencedor do Campeonato Europeu, que foi realizado na Alemanha, 93 o Campeonato Mundial em Itália, 94 o Campeonato Europeu, que foi realizado no Funchal, cá em Portugal, e em 96 o vencedor do Campeonato Europeu, também em Itália. Com tantos resultados grandiosos, estamos só a falar, e eu só tenho aqui os apontamentos, em que Portugal, onde o Dr. Neves se incluiu nestas equipas, ganhou, eu não estou a falar de segundos lugares nem de terceiros, há um momento alto na sua carreira? Curiosamente, o momento mais alto da minha carreira não está aí, e foi a pior classificação de sempre. E se quisermos, foi o momento mais alto e o momento mais baixo. Tive a maior alegria e a maior desilusão. Foi nos Jogos Olímpicos, em Barcelona 92, em que o Alguém Patins foi presente, pela primeira vez, a modalidade de demonstração olímpica. A cerimónia de abertura foi, sem dúvida, foi o meu momento mais alto no desporto. Não ganhei nada, tive a maior desilusão, porque ficamos em quarto lugar nesse torneio olímpico, mas foi realmente o momento em que tive mais orgulho em ser desportista. Foi onde o Dr. Neves realmente sentiu o que é bom representar o seu país? Sim, é o momento mais alto de qualquer atleta. Já fui duas vezes campeão do mundo, quatro vezes campeão da Europa, duas vezes campeão europeu de clubes. Foram os títulos mais importantes. Mas, ser atleta olímpico, ter a felicidade de representar Portugal nos Jogos Olímpicos, para mim, foi o momento mais alto da minha carreira como desportista. Vamos falar do momento atual e vamos falar, o Dr. Neves, neste momento, estamos a gravar isto em março de 2013, o Dr. Neves é o atual, 2014. O Dr. Neves é o atual treinador do Futebol Clube Porto. É diferente de ser treinador do Porto do que de outro clube qualquer? Sim, representar, sou um bocado, não sou a pessoa ideal a responder a isso, porque o Futebol Clube do Porto, porque o Futebol Clube do Porto sempre teve uma importância muito grande na minha formação e é um clube especial. Já passei por, não muitos clubes, mas por outros clubes, mas representar o Porto é diferente. É diferente, sempre foi diferente. hoje em dia, o Porto Clube, Porto Adeptos, é um clube diferente da há 20 anos atrás ou da há 30 anos atrás. Se quisermos, vou rebobinar a cassete atrás, há 30 anos atrás, nós passávamos, só do tempo, já aparece a senhora do... que passávamos, passávamos a ponte, a ponte de andar rápido e já estávamos a perder em que foi preciso muito, muito caráter e uma formação muito forte e muito querer para revertermos, para revertermos esse ponto e passámos a ser um clube dominador em termos nacionais e até em termos internacionais. Neste momento, o desporto em termos nacionais de futebol passa momentos controvados, o meu Futebol Clube Porto não está nos melhores dias, os adeptos do Futebol Clube Porto também são os adeptos que também estão mal habituados, não se recordam dos tempos em que passámos muitos anos sem ganhar e, portanto, são momentos difíceis e, no fundo, ser treinador do Futebol Clube Porto para mim é muito diferente que ser treinador de outro clube até porque, normalmente, quem não é do Futebol Clube Porto é contra o Futebol Clube Porto. Portanto, se não somos nós... Essa é a filosofia do dragão. Não, é uma... Eu senti isso na pele. É uma verdade que eu, na minha carreira, passei por outros clubes onde andei quase em todo o lado não havia problemas ou não havia animosidades com o Futebol Clube Porto. Com o Futebol Clube Porto as coisas são sempre diferentes. Se bem que, hoje em dia, já se consegue ir passar férias ao Algarve e, infelizmente, já haver muitas camisolas às vezes e brecas portanto, é sinal da grandeza do clube e daquilo que o clube cresceu. A massa, os adeptos do futebol também apoiam o hockey ou são os adeptos completamente diferentes dos adeptos do Estado, vamos chamar assim? Não, eu falava que li os adeptos... O adepto do Porto é um adepto que gosta e penso dos grandes clubes. é do futebol em primeira mão, sem dúvida nenhuma e depois é adepto das modalidades. Depois há uma franja pequena que são... Nós temos... Nós no Futebol Clube Porto nos jogos temos uma média de assistência de mais ou menos de mil e cem pessoas. Portanto, há ali uma franja de quinhentos a seiscentos pessoas que são aqueles adeptos... Mil, mil e cem com certeza satisfatória? Sim, penso que para nós e penso em termos de modalidade que é bastante satisfatório. Se conseguirmos, se quisermos levar isto para o futebol, há jogos da primeira liga que não têm mil e tal adeptos por assistência de média. Portanto, para nós penso que é bastante positivo e uma prova disso e estamos a falar estamos a falar os jogos em casa e infelizmente com os jogos e fora sete, oito, oito equipas na primeira divisão que têm uma média quando vai lá aos grandes clubes superior a isso. Portanto, jogamos em sete, oito recintos esportivos de hockey patins com praticamente lotados 80%, 80%, 90% da capacidade que o hockey patins está a ver. Estava no Liberense como treinador antes de vir para o Porto. Quando surge o convite do Porto, o Tonébos sentiu de alguma forma que a sua carreira dava um passo em frente? Sim, eu saí do Porto para o Liberense porque quis prolongar a minha carreira como atleta depois deu-se o convite para experimentar ser treinador fiz uma coisa que nunca pensei que fosse fazer fiz ocupei o cargo de treinador-jogador bastante bastante complicado e portanto quando surgiu quando surgiu o convite para o Porto foi sem dúvida um passo em frente foi um motivo também para deixar de jogar e dedicar-me a 100% a treinador uma vez que o bombom é mesmo só ser atleta ser treinador não se tem tanto prazer ou não tenho eu não tenho tanto prazer como tipo como jogador Continua a ser de forte vontade a calçóis para dizer lá para dentro Ah não, não Mas não lhe dá vontade não, não Eu tive a felicidade de terminar a minha carreira quando eu decidi e quando achei que já não tinha capacidades para fazer ou jogar ao nível que eu queria que achava que era aceitável para mim portanto uma vez que isso aconteceu depois sabia que não tinha que o calçar os patins não me ia não me ia satisfazer a minha produção portanto nunca durante estes anos todos que sou treinador nunca tive uma vez de dissesse assim gostava de ir lá para ajudar não gostava de ir como é o adepto que está na bancada que estava a ir lá e meter a bola isso sim mas no sentido daquela falta sentir e dizer assim eu se jogasse podia ajudar não isso nunca tive a felicidade disso nunca ter acontecido com certeza voltando um pouco atrás e pegando na sensação que penso que transmiteu a todos nós pelo menos a mim transmiteu o que é que será realmente estar nos jogos olímpicos a representar um país o doutor Abes ainda se recorda a primeira vez que vestiu a camisola da seleção nacional recordo foi foi no europeu de juvenis em Zandam na Holanda foi a primeira vez que eu fui internacional de Portugal foi um marco um marco importante mas tão importante ou até mais para mim mais importante foi a primeira vez que fui internacional lá aí sim foi 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 o mundial na Argentina em que quando sou quem eram os convocados foi nem queria acreditar em mim foi uma alegria mesmo quando chega a um estágio e se veste pela primeira vez a camisola da seleção nacional eu penso que a emoção deve ser deve ser muito grande sim eu acho ainda hoje a ver a televisão quando ouço o hino português ainda me arrepio portanto são das sensações que eu tenho mais prazer é estar no meio do rinque como a ouvir o hino em Portugal principalmente quando a assistência canta o hino são momentos muito marcantes para um atleta perspetivas para o futuro está na época eu não tenho não gosto de fazer de fazer grandes projetos ter grandes sonhos a minha perspetiva é viver o dia a dia e desempenhar melhor as minhas as minhas funções ser um melhor treinador ser um melhor pai ser um melhor chefe de família ser um melhor gestor tentar sempre melhorar em todas as minhas vertentes e viver o dia a dia por exemplo uma escola de hockey não está nos seus horizontes? poderá sempre estar não eu acho que nós morremos a aprender o tempo é sempre o melhor conselheiro não existem tabus na minha vida nunca digo aprendi não era assim mas com a edade aprendi a nunca dizer nunca a nada e portanto é tudo são tudo possibilidades qualquer situação que deixa sempre em aberto sim sim não fecha a porta a nada e há possibilidades sempre de tudo com certeza falando genericamente no desporto como é que vê neste momento muita coisa se passa no desporto a nível mundial eu terei de me dizer não só nacional embora a nível nacional as coisas não me parecem assim tão bem quanto isso como é que vê o desporto a nível mundial? o desporto temos que se quisermos começar a comparar o desporto está como a sociedade está nos nossos tempos portanto o desporto não é mais nem menos daquilo que se vive em casa de cada um com as dificuldades de cada um com muitas vezes a falta de quem tem filhos e se o estiver a estudar numa escola pública vê as dificuldades as dificuldades que existem nos professores em poder em poder em poder em poder dar aulas vemos em casos de televisão que é toda a hora maus exemplos portanto o desporto no fundo também é o espelho da nossa sociedade em que há uns anos atrás havia pureza havia pureza no desporto e hoje acredito se calhar nem acredito que exista nas escolas primárias ou o desporto escolar se quisermos depois passar isso para as bolas de ouro ou as nomeações das arbitragens para os campeonatos do mundo vemos que deixou de haver desistido o desporto em si ou se quisermos para os jogos ou irmos hoje em dia o desporto é um negócio e é entendido como tal e é entendido como tal e quem faz gerir são os milhões e quando há milhões há influências e deixa de haver valores o desporto no fundo está como está a sociedade está comercializado vamos chamar assim sim e estão-se a perder estão-se a perder estão-se a perder os valores se quisermos comparar a tal velha senhora no meu tempo mas já eu posso-lhe dizer que por exemplo na minha na minha carreira desportiva assinei um compromisso assinei um contrato uma vez só assinei uma vez um compromisso com o contrato sempre foi um acordo um acordo mau hoje em dia ninguém faz isso é impossível isso eu tenho 47 anos portanto comecei comecei com compromissos profissionais digamos assim aos 20 anos portanto estamos a falar há 27 anos atrás durante durante 20 anos vivia a cumprimentar e os apertos de mal de apertos de mal de falar de combinar de acertar as coisas como 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 ensinaram a ser mas hoje em dia já já é impossível existir existir esses acordos portanto são tempos tempos diferentes nunca se arrependiu dessa confiança não 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 deu-se sempre bem sempre negociou com pessoas honestas não vamos referir normas no caso não ser não é preciso é só uma pergunta de circunstância mais importante foi foi sempre foi sempre a minha postura foi sempre a minha forma a minha forma de prejudiquei-me prejudiquei-me com 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 essa forma de ser mas mas não me arrependo de de forma nenhuma de ter assim há valores que eu os tempos podem mudar mas eu não os ultrapasso porque foram transmitidos pelos meus pais e eu esses valores nunca vou abdicar com certeza o hockey que é o seu meio no desporto essencialmente vê-lo como um desporto qualquer ou há diferenças entre o hockey como desporto e por exemplo o futebol sim há há bastantes diferenças principalmente é muito mais mediático é o desporto rei o hockey para tensa é um desporto que se assemelha em termos de futebol podemos assemelhar em termos de tradição o hockey batista tem muita tradição tem muita tradição em portugal assim como o futebol os outros desportos já não têm assim tanta tradição mas em termos comparativos é incomparável que a visibilidade e os meios que o futebol envolve em relação ao hockey o hockey não é um desporto onde é praticado em quatro países que são as grandes potências os outros países estão-se a desenvolver já conseguimos em termos de hockey já se consegue ver em França por exemplo ter mais patinadores que Portugal já se consegue portanto é uma às vezes para quem não está dentro da modalidade é uma surpresa portanto a França será uma grande potência de hockey patins lá está daqui a 10 ou 15 anos irá ser uma grande potência de hockey patins está a fazer um projeto em termos de escolar o hockey patins aparecer nas escolas irá ser uma grande potência há outros países como a Suíça através dos imigrantes através desta dificuldade social em que os jogadores já emigram jogadores de segunda linha e vão trabalhar e conseguem através do hockey patins arranjar emprego e boas soluções é um desporto com outra uma modalidade com outra dimensão mas que está que está bem está bem estruturado eu atrevo-me a perguntar nota-se e é sabido por exemplo a nível da patinagem artística tem sido um crescendo tem tido mais adeptos às vezes mais escolas mais pessoas a frequentar nomeadamente aqui no Conselho onde nos inserimos Gondomar tem muitas horas de frequência em pavilhões a patinagem artística não acha que de alguma forma haverá algum vamos chamar desleixo das responsabilidades do hockey patins para não fazer isso também estamos a falar nem mesmo de um desporto em cima de rodas não é? é fazer isso também para o hockey esquecendo um bocado do hockey porque volto a dizer se se vê isso pessoas que a dona patinagem já gostam da dona patins será que elas não ingressariam num hockey se o hockey estivesse mais próximo delas como hoje em dia nós temos aí o exemplo vivo do futsal não é? o futsal é uma modalidade encrescente todos os dias porquê? porque se apostou um bocadinho sim porque está ligada à federação portuguesa de futebol e a federação portuguesa de futebol tem meios suficientes para impulsionar impulsionar o hockey a federação portuguesa de futebol ou de patinagem não há uma federação de futebol os meios já são já são já são menores há muitas seleções há muitas há muitos clubes a ser apoiados e em termos de formação mas estou perfeitamente de acordo devia-se devia-se e era o hockey saía reforçado se se apostasse mais na formação e uma vez que o hockey tem que ser uma modalidade de começar muito cedo se fosse essa formação feita nas escolas saía reforçado ao hockey batiz naturalmente Como estamos mesmo no final do nosso tempo e vamos falar mais propriamente do futebol do Porto nesta altura da sua equipa como é que está classificada a sua equipa nesta altura? Nós passamos aqui há três ou quatro semanas atrás no último mês passamos um bocadinho mal mas neste momento estamos em primeiro lugar estamos a disputar os quartos de final da liga dos campeões europeus e estamos na taça de Portugal ganhamos a super taça portanto nesta altura as coisas estão todas a correr como se diz sob rodas e estamos muito bem classificados e estou a gostar do desempenho da equipa agora vem momentos importantes e decisivos vamos ver como é que as coisas nos vão correr neste momento então é um treinador feliz neste momento sou um treinador sim podemos dizer que estou contente feliz estarei no final como se conseguir os títulos que nós já está a trabalhar pelo SEMEC ainda não ainda não a secção estará a trabalhar e eu ainda ainda estamos ainda a estudar as melhores soluções o futebol com o Porto é uma equipa que apoia o hockey que apoia os treinadores que apoia os atletas sim 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 é um clube modelo portanto toda a gente que entra naquela casa sabe que será sempre apoiada desde o primeiro até o último minuto para terminar mesmo a última questão que tenho para fazer que penso que o Sergara que me chegará um pouco consigo que é 37 anos sob rodas é difícil quando chega um momento que nós parámos para nós mesmos e dizemos já basta vai ser vai ser complicado vai ser complicado dizer dizer basta não me estou não estou a ver a minha vida que não esteja ligada ligada ao hockey portugues ou se quisermos que não esteja ligada ao desporto portanto irei não irei com certeza ser treinador se calhar irei ser outra outra irei com certeza outras funções não sei mas o desporto fez sempre parte da minha vida e penso que sempre que eu puder estar ligado e ajudar irei estar sempre ligado ao desporto é uma coisa que eu não estou-me a ver destas coisas nunca digo nunca mas não creio está no sangue que faz parte da sua vida sim que eu tenha que dizer já basta não creio que isso irá acontecer um dia e eu pensar que não não quero fazer mais parte do desporto não creio que isso venha a acontecer mas a vida é uma caixinha surpresa vamos ver que nos rezer doutor Neves vou terminar esta nossa agradável conversa exatamente da mesma forma como eu comecei ou seja agradecendo os minutos que nos dispensou desejo-lhe como é evidente as melhores felicidades para a sua carreira e para a sua vida pessoal portanto uma boa noite e muito obrigado muito obrigado felicidades para a NTV muito obrigado quanto a si caro telespectador chegámos ao fim de mais um programa um mês um norte à sexta teremos na próxima semana como convidado o vereador do turismo da Câmara Municipal de Gondomar o doutor Carlos Brás que virá cá falar um pouco do que é que pensa a nova gestão da Câmara Municipal em termos turísticos e em termos da nova imagem que Gondomar tem não esquecendo Gondomar a partir desta semana passada tem um novo símbolo tem um guia de Gondomar e hoje costuma ser que Gondomar é de ouro com esta palavra desejo-vos um bom fim de semana e até dois oito até lá então Gondomar 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 Gondomar